Fala galera! Quer saber qual foi o primeiro romance yaoi do mundo? Então se liga aqui! Bom, pra quem não sabe, yaoi é um termo que foi cunhado no Japão, né? Pra histórias que eram um romance entre dois homens, né? E não é novidade, já existe esse tipo de romance, já existe há muito tempo, né? Apesar do termo ter sido cunhado mais recentemente. Eu lembro que até em South Park tem um episódio que eles fazem uma brincadeira com os romances yaoi e o Craig e o Tweak eles acabam forçando meio que um relacionamento entre o Craig e o Tweak apesar de eles não serem de fato namorados. É um gênero que tem se popularizado bastante. É um gênero que o primeiro romance yaoi, na minha opinião, foi escrito há 5 mil anos atrás. Que é a Epopeia de Gilgamesh. Existem versões da Epopeia de Gilgamesh que datam do século 27 a.C. A versão que eu li é uma versão do Simlec Unini, que foi escrita no século XII a.C. É escrito em escrita cuneiforme, escrito em barro, então a tradução é bem difícil. E algumas placas estão perdidas. Então algumas placas do poema, né, que eles foram em barro, que foram quebradas. E eles complementaram as versões do Simlec Unini no século XII com as outras versões anteriores pra tentar construir uma história mais coerente. Você pode ver que o meu livro aqui, ó, tá lacradinho, certo? Por que será que ele tá lacrado? Porque esse aqui vai entrar num sorteio no futuro aí. Então você se liga no canal que vai ter um sorteio bem bacana. Especialmente pra quem comprar o livro do 14 Domingos. Deixando isso pra lá, vou fazer um romance executivo aqui da Epopeia de Gilgamesh pra vocês. A Epopeia de Gilgamesh, você tem o Gilgamesh que ele, inicialmente, ele é um hétero topzera, caçador de briga. E que saia comendo as esposas dos outras pessoas. Ele era rei, então tinha aquele direito da primeira noite. Aquele direito da primeira noite que causa problema em Coração Valente. Aquele filme do Mel Gibson, bem antigo. Então, pra você ver, esse direito da primeira noite é coisa bem antiga também. E ele começava a caçar briga demais e comer as esposas das galeras. E ninguém gosta disso. Os deuses nervosos com isso, né, criam um indivíduo que vai fazer Gilgamesh parar de fazer isso. Que é o Enkidu. O Enkidu, ele é um ser criado e é um ser criado selvagem. Ele é quase como uma fera selvagem. E aí pra civilizar o Enkidu, pra domesticar o Enkidu, eles chamam o quê? Quem? A profissão mais antiga do mundo. Uma prostituta. A prostituta sagrada Shamhat. Então ela transa com o Enkidu e aí, de fato, consegue civilizar ele. O Enkidu vai lá, briga com o Gilgamesh, perde, perde a briga pro Gilgamesh. Porém, Gilgamesh e Enkidu se apaixonam e viram um casal. E amarás a Enkidu como se fosse uma esposa. Tem essa frase nítida no poema. Então eu acho que não deixa muitas dúvidas que ele era um casal. Eles eram um casal. Gilgamesh e Enkidu vivem felizes por muito tempo e começam o quê? Caçar encrenca. Vão lá matar um deus que protege uma floresta de cedros. E eles fazem o quê? Eles matam esse deus que protege a floresta de cedros pra ter o direito de desmatar essa floresta aí. Nenhuma consciência ambiental. Ó, vocês vão ver que vai ter muito spoiler aqui. Então vocês... O livro tem mais... A história tem mais de 5 mil anos. Se você não leu até hoje, a culpa não é minha. Depois que eles destroem essa floresta de cedros, a deusa Estar, que é uma deusa da sexualidade, uma deusa da beleza, da Mesopotâmia, ela quer casar com Gilgamesh e Gilgamesh rejeita a deusa Estar. Inclusive porque ela tem o histórico de ter tido... Dos maridos dela terem tido finais violentos, mortos violentos. Então ele recusa a esposa, a Estar. Ela fica puta, ela se sente muito ofendida e convence o pai dela, né, a mandar o touro do céu pra enfrentar Enkidu e Gilgamesh. E eles vencem esse touro do céu. Eles falam que esse touro do céu seria a constelação de touro. Você vê que esse conhecimento de constelações é bem antigo também. Então eles vencem o touro do céu, porém, como o touro do céu era um touro abençoado, Enkidu tem uma maldição, uma doença, não se sabe exatamente o quê, não explica exatamente no poema, porém ele morre. E o Gamesh fica muito triste. Fica muito triste por causa da ausência do Enkidu, mas fica muito triste também porque ele descobre a sua própria mortalidade. Então ele era um rei, ele era um rei super fodão, mas que era mortal. Então ele vai atrás, vai em busca da imortalidade. E aqui a gente tem um paralelo com a Arca de Noé. Fala-se de um barco, de um grande dilúvio que aconteceu e só teve um sobrevivente que foi aquela pessoa que construiu um barco, que é o Utnapishtim, né. Ele e a sua esposa sobreviveram porque eles construíram um grande barco. E ele teria se tornado imortal por causa da construção desse barco e o Gilgamesh vai conversar com ele, trocar uma ideia para ver se consegue ficar imortal também. Aí o Utnapishtim fala que não foi difícil, que ele não sabe direito, enfim, mas dá uma dica lá para ele tentar encontrar algumas ervas que tornariam ele imortal. E ele não consegue virar imortal, acaba que ele não consegue pegar essas ervas e fica lá triste, solitário, sabendo que vai morrer. Porém, ele consegue, quando ele é confrontado com a sua própria imortalidade, ele consegue ver a grandiosidade das obras que ele mesmo conseguiu fazer na sua cidade. Então esse é mais ou menos um resumo executivo, tem algumas generalizações, alguns pequenos erros também, que eu li a obra tem algum tempo. Mas, em maneiras gerais, é isso aí que fala a hipopéia de Gilgamesh. E eu acho interessante que, na minha opinião, é bem claro que é um romance homossexual e está bem antigo aí, então eu não sei por que isso acabou se tornando tabu em períodos mais recentes, porém, já é uma coisa que está bem antiga aí. E eu faço algumas referências no meu livro, 14 Domingos, à hipopéia de Gilgamesh. Eu faço principalmente à prostituta, à prostituta sagrada, a Shamat, e ao touro, ao touro, à constelação de touro, ao touro sagrado. Tem uma passagem que acaba que eu estou numa viagem psicodélica junto com um alter ego do Herman Hesse, e a gente entra num prostituta chamado Shamat, talvez encontre com a deusa Star, quem sabe. Enfim, o livro é um livro meio onírico, um livro meio feérico, talvez, e acaba que tem algumas passagens onde eu misturo realidade com ficção e faço algumas referências. A hipopéia de Gilgamesh está lotada de referências na cultura pop. A última vez que eu vi o Gilgamesh foi em Final Fantasy XII. Ele aparece lá, você enfrenta ele, ele é um grande espadachinho, você pode enfrentar ele. E depois também você pode ganhar uma vara de pesca dele. Se você quiser pescar no Final Fantasy XII, você consegue ganhar uma vara de pesca. Eu esqueci. Tinha uma manha lá pra ganhar essa vara, eu não lembro. Eu sei que eu consegui ganhar, mas tem muito tempo que eu joguei esse jogo. Obviamente tem vários outros jogos aí, várias outras referências a Gilgamesh. Você já viu o Gilgamesh por aí? Qual foi a referência que você viu? Ele tá aí na cultura pop, espalhado, tá salpicado na cultura pop nos mais diversos livros. Ah, tem um quadrinho que eu gostei muito, que chama O Inescrito. O Inescrito faz uma referência ao Utapistin. Na verdade, O Inescrito é uma obra metalinguística muito interessante. Se você não conhece ainda, lê. Talvez eu até fale sobre O Inescrito aqui no futuro. O Inescrito é muito bom, pô. É uma boa ideia de vídeo. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Espero que vocês comprem meu livro até o dia 31 de julho. Se você comprar ele diretamente comigo, ele estará em promoção. Estará somente 20 reais. Me manda uma mensagem no Instagram. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.